Entra aí, entra aí, funciona mesmo é a campainha que da hora, e essa touquinha aí? To com a touca de Natal ainda? Tá, pode tirar se quiser, ou não quer tirar? Não sai, já tentei tirar, mas não sai. Tá bonito, tá combinando pelo menos. O que você tava fazendo aí? Tomando um... Ah, eu moro aqui, né? Ah tá, tava tomando café da manhã, comendo sanduichinho de frango. Aí sim, cara, deixa eu falar uma coisa pra você, você não é um cara que curte criar uns pets, cara? Oh, sim, sim, eu tenho várias galinhas, eu tenho o Sheldon, tem a galinha de ferro, eu gosto muito de galinha, tem muitas galinhas. Não, não, pet mesmo, pet mesmo, eu lembro que você criava até pinguim, lembra? Galinha de meus pets, como assim, pinguim, do que você tá falando, cara? Ah, cara, agora é verdade, você criava pinguim, mas não era aqui não, né? Na auto-utopia, você criava pinguim, lembra? Não, não lembro, mas eu nem achei minha casa lá, enfim, eu sei que eu morava lá, eu tinha pinguim, como que funcionava isso, tinha quantos? Cara, você tinha acho que quatro pinguim, você colocou os nomes engraçados neles. Os pinguim do papai. Você lembrou? Não, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Ué, que tipo de pessoa ia ter quatro pinguim, eu ia chamar de pinguim do papai? Cara, eu não sei, eu não sei porque você criava isso, que é proibido, né? Porque é da hora, eu defendo esse outro eu, eu defendo esse outro eu. É, mas e esse eu daqui, não cria nada não? Eu crio galinha, por que você tá? Vem cá. Ai, o cara sumiu. Tá aqui, Sheldon, idiota, idiota, Sheldon. Por que você me chamou de idiota? Você fica fingindo que o Sheldon não é meu pet? Ah, não, mas não é, tinha um buraco aqui, cara. Não, só uma janela. Aqui, o Sheldon tá aqui. Mas tá, mas não é desse bicho que eu tô criando, tô falando de pet normal. Tipo cachorro, gato, você não tá criando nada disso aqui? Não, definitivamente não, na real eu nunca vi, pra ser sincero. Ah, sério cara, eu tô precisando achar uns gatos, caramba. O que foi, o que foi, o que foi? E esse tridente aí? Você viu? Ah, tá, então a gente, você é confiável, você é confiável. Sai? Você também faz parte da organização, né cara? É, eu sou da organização PIS, 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 PIS. Que legal, que legal. Bom, aí o Pedrux falou que não é pra ficar falando por aí sobre isso não, né? Então é melhor a gente ficar quieto, eu acho. Ah, eu sou uma alma livre, eu faço o que eu bem entender. De qualquer forma, nunca vi não. Tá, mas deixa eu falar, aproveitando que nós somos da PSA e a gente tá sozinho. Eles passaram alguma coisa pra você fazer? Algum trabalho, alguma missão já? Eu tô até agora esperando em nada. Peraí, tem que fazer alguma coisa, tá? Sai? Ué, não é uma organização, gente, tem que fazer alguma coisa. Sei lá, eu só, eu só aceitei o convite porque falaram que todo mundo ia usar minha cafeteria e eu ia ganhar dinheiro, eu quero todo mundo lá, tomando café. É, dinheiro, dinheiro é bom, falaram que ia trazer a estrada até o meu vilarejo lá, mas até agora, será que é só depois da eleição? Ah, isso tem que ver com o prefeito, eu tô de boa nessa, eu tô de boa nessa. Eu vou falar pra você, eu gostava mais quando você era o prefeito. Peraí, eu era o bom prefeito? Ah, você também não lembra, né? É, depois de tudo que aconteceu entre a gente, no final, eu acho que você era um bom prefeito, sim. É, eu vi uma foto que eu era amigo do Pedrux. E a gente teve alguns problemas, um dia eu te conto, a gente passou por várias poucas e boas naquela época, mas no fim você acabou me perdoando e a gente começou a trabalhar junto. Qualquer dia a gente conversa sobre isso, tá bom? Eu adoraria saber essa história. Qualquer dia eu falo pra você o que aconteceu. Tá bom, vou ocupar a cidade, tchau. Tô entendendo esse negócio do House, né? Eu tava chegando na cidade, aí o Knight veio falar comigo. Aparentemente, ele queria descobrir um pouco mais sobre minha cafeteria e enquanto eu fazia um café pra ele pagar um dinheirinho, ele começou a fazer perguntas sobre as eleições. Aparentemente, ele também quer se candidatar. Ah, e eu questionei os motivos dele, né? Ele até que contou algumas coisas interessantes. LG, eu não sei se eu já te falei sobre isso, mas eu tô no Hardcore, já tem muito tempo. Você tá no Hardcore, significa que você é um alvo fácil. Pra que você vai querer mais destaque nas eleições? Por causa que você sabe que tem coisa errada nessa cidade, LG. Você lembra daquilo que eu te falei ou eu não cheguei a te falar? Que desde que eu botei o pé nessa cidade eu tive visões. Principalmente com uma antiga utopia que era muito parecida com essa. LG, eu não sei se você sabia, mas essa dimensão, isso tudo que tá acontecendo em utopia é obra de algum tipo de entidade. Uma entidade que, pelo que eu entendi, ela é como se fosse... Ela usa pessoas como se fosse uma peça. Você já deve saber por aí que existem várias pessoas de vários universos que foram trazidas pra cá e até perderam a memória, certo? Não, mas eu perdi a memória quando eu vim pra cá. Ou era daqui, eu não sei. É exatamente disso que eu tô falando. Tem alguma coisa mais forte do que a gente que tá mexendo os pauzinhos pra deixar tudo estranho. E é exatamente esse o motivo da minha eleição. É sim, o Knight parece ter muitas memórias também. Isso é bem interessante. Ah, verdade, né? Eu não sei se eu comentei, mas o Knight também falou que ele quer se eleger. Aparentemente tá todo mundo querendo, né? Mas isso me deu ideias. De qualquer forma, o meu ponto é de lá pra cá. Olha só o Tuguin colocou as coisas dele. Significa que talvez tenha mais gente. Sim ou não, mas que todo mundo quer se eleger. E o que toda eleição tem? Um debate. Eu tenho uma ideia pra ganhar dinheiro. Só vou precisar falar com o Luiz. Mas antes, deixa eu ver se tem pagamento. Mano, se tiver pagamento, tamo bem. E skin então, tá? Estamos de 300 reais pra 860. Estamos melhorando na vida. Próximo passo é a gente ter sucesso pra falar com o Luiz. Ô Roberto, tarde. Tarde, Lajota. Você sempre fala com o cara do lado. Mudou, é? Então, aquele cara, ele é mó chato. Ele sempre mó mó. Mó poucas ideias, né? Mas então, te falar. Queria trocar uma conversa, umas ideias com o Luiz. Uma coisa do interesse dele que vai ajudar ele. Você consegue desenrolar isso pra mim? Ele está livre agora, pode subir. Aí sim, é isso que eu tô falando. Tá mostrando isso de frango. Você é gente boa. Mano, é só falar com as pessoas certas nas horas certas. Tô falando? Cadê aqui? Faz tempo que eu não vim aqui, né? Opa, Luiz. Bom, como você tá, cara? Olá, LGGJ. Como você está? Credo, não me chama assim, não. Chama de lajota, sei lá, cara. Mas então, tô tranquilo. E tu, você tá bem? Eu tenho uma proposta de negócio. Estou ouvindo, fale mais. É o seguinte, ó, pensa comigo, pensa comigo, pensa comigo, pensa comigo. Aqui, 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 ó. Pensa comigo. Tá tendo as eleição lá, os negócio doido, a galera tá espalhando panfleto. E eu percebi que se você quer fazer as eleições, né? Primeiro que você quer que alguém cuide da cidade. Segundo que você quer ver o que isso vai dar. Querendo ou não, eleição é um agito mais fácil de arrumar briga. Você poderia simplesmente ter feito uma votação do nada, assim, para todo mundo votar em qualquer um. Você poderia ter escolhido alguém. Mas não, você fez a galera competir por isso. Então, o que você acha de eu organizar um debate? Um debate? Sim, um debate. Eu ia chamar todo mundo que está concorrendo. Um debate funcionaria da seguinte forma. As pessoas iam lá, querem votar, né? E as pessoas que estão concorrendo, eu também. Eles iam conversar, fazer perguntas, brigar e tudo mais. E ajudar a popularidade da galera subir ou descer. Basicamente, ia fomentar as eleições. Ia dar mais valor a isso. E como você faria isso? Ó, por uma bagatela de dinheiro que você pode me fornecer aqui para ajudar nos negócios, assim, para a construção de tudo, eu posso chamar todo mundo, marcar um horário, uma conversa, pensar alguma coisa para ficar bem legal o evento e fazer na frente da futura prefeitura lá, né? O que você acha? Hum, 300 reais serve? Serve, serve. Tá, serve sim. Ok, aceita sua proposta. Faça isso o quanto antes. Tamo junto, Luiz. Tamo junto, tá? Tô falando, mano. Eu sabia que ia funcionar. Eu tinha certeza que tá tudo certo. Tá, vamos botar as mãos na massa, então. Vamos começar falando logo com o Tuguinho, que eu sei que ele tá pela cidade e a gente pode marcar um evento para ser bem lá na frente da prefeitura ainda hoje ou amanhã? Amanhã às três. Vamos marcar amanhã às três. Vamos falar com o Tuguinho, vamos ver se a gente já consegue alguma coisa e algum dinheiro ou algo do tipo. Uh, isso é uma ideia boa, na real. Vamos ver, vocês vão ver. Ô, Tuguinho. Oi, LG. Tudo bom? É pouco cartaz, né? Você colocou? Eu tava indo aqui para a loja de construção e eu tô vendo a quantidade de cartaz. Ah, não é a loja de Tugão, não? Tá cheio de Tuguinho ali? Então, na verdade, isso daqui é coisa do Phantom. Eu pedi para ele espalhar uns cartazes, eu acho que ele espalhou demais, ele se empolgou um pouco. Por que o seu número é um prédio? Isso não é um prédio, LG, isso daqui é o número de Pi, é assim que você vai votar. Ah, aquele número da matemática? Aham. Então, mas eu acho que lá é só dígito de número, eu não sei esse símbolo aí. Qual que é o número do Pi? É 1,14, eu acho, 3,14, não? Eita, sei lá se eu vou estar em você depois dessa, hein? Mas enfim, e aí, eu tô fazendo uma coisinha. Amanhã, às 13 horas, vai ter um debate lá na frente da futura prefeitura. Por que você não parece ir lá para conversar com os outros candidatos? Assim, eu vou falar com eles, inclusive eu tenho até que te falar um negócio, mano. Então, você viu que o Phantom tá me ajudando e tal, só que meio que eu não tô muito de acordo com ele, sabe, com algumas coisas que ele tá fazendo. Tipo, ele botou muito cartaz, e o Phantom veio falar comigo, e ele tá comprando voto para mim, sabe? Tipo, eu não queria isso, e eu tô com voto comprado do Delete. Sério? E cadê ele? Como que eu vendo? Não, 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 não vende seu voto para mim, você tem que votar conscientemente na pessoa que você quiser, pô. Eu não falei que eu ia votar em você, eu falei que ia vender meu voto. Ninguém, nada me impede de votar em outra pessoa na hora. Não, não, não vende seu voto para ninguém, LG. Vota na pessoa que você achar justo, tá? Tá, mas ó, faz o seguinte, dependendo de que acontecer, você aparece lá amanhã às uma hora, tá bom? Lá vai estar todo mundo debatendo, é sua chance de fazer pergunta para outra galera, receber pergunta e de ganhar voto do povo, fechou? Tá, tá, eu vou lá, eu vou participar dessa entrevista, desse debate, e eu espero que dê tudo certo, mano. Quando der, se você conseguir me ajudar, eu preciso falar com o Phantom. Ah, outra coisa, LG, a cama que você emprestou lá, o colchão que eu tava dormindo no chão, tá lá até agora. Ah, eu pensei que você tinha se apoderado, você comprou uma cama finalmente? Não, caiu o barranco em cima da minha loja ali. Minha mochila! Toda mais coisa importante! Tchau, tchau, Tuguinho, tchau! Peraí! Minha mochila! Mano, como assim? Eita! Pior que desabou mesmo, né? Mas minha mochila tá aqui, né? Mochila? Mochila, mochila... Ah, tá aqui. Ah, quem diria? Ele não pegou nada mesmo, tem até minhas câmeras aqui, ó, e minha carteira de motorista. Se bem que eu não tenho carro, né? Mas o que importa? E olha só, o Night acabou de entrar. O Night falou muito comigo, ele vai confiar em mim, vai ser bom. Vamos conversar com ele lá já também e vamos ver o que acontece nesse negócio das eleições. Cadê ele? Vamos ter que falar com todo mundo o quanto antes para preparar tudo. Vai ser muito bom isso. Ih, olha só, o Night tá ali mesmo já. Sabia que ele tinha entrado na cidade. Opa! E aí, LG? Opa! Mano, te trouxe um sanduíche depois daquela conversa boa de mais cedo. Pô, mano, eu não gosto muito desse sanduíche. Ele é de galinha, LG. Eu não gosto, eu proteio as galinhas, é diferente. Ah, não, não. Pera aí, por que tu acha que é de frango? Porque tá escrito. Ah, é vegano. É frango vegano? Eu não vou confiar nisso, sabe? Eu não quero. É sério? Me dá isso aqui. Ó, ó, ó. Sente o cheirinho pra você ver. Aperta a textura aí. É parecido, mas não é. Gostoso. Ah, não sumiu. Ah, nem funcionou. Ó, mas deixa eu te falar. Você falou que vai ser eleger e tudo mais, né? Exatamente. Eu tive uma ideia que pode ajudar você nisso. Como? Sim, por favor, me fala. Amanhã, às 13 horas, vai rolar um debate com todo mundo que tá concorrendo e, obviamente, com todo mundo que vai assistir o debate e vai querer participar das eleições, né? Vai rolar bem ali, olha, na futura prefeitura gigante. Amanhã, às 13. Acho uma boa, acho uma boa, continua. Não, era só isso agora. Se você quiser falar alguma coisa, precisa de alguma dica, alguma coisa, alguma pergunta, você pode falar. Eu quero. Ah, me conte. Um milhão de reais. Não, não, não. Eu não tenho. Tá bom, tá bom. Vamos ser sinceros, então. Você tá vendo que a cidade tá meio que um pouco bagunçada demais, né? Ah, sim. Tem o quadro do Knight, do Tuguin, tem do Aputa, em todo lugar. É, mas a questão é a seguinte, o do Knight prevalece, mas agora dos meus concorrentes, você poderia fazer um favor pra mim, né? Não, pera, deixa eu ver se... Você tá querendo que eu remova o cartaz de todo mundo? De todo mundo e apenas coloque os meus. Pago bem. Pago duzentão. Você vai me pagar duzentão pra dar uma sabotadinha nas eleições? Então é isso? Exatamente. Duzentos pra você sabotar tudo pra mim. Pegar a minha imagem, falar com outros NPCs. Até agora, todas as NPCs, por exemplo, até daquela da sua loja, ela tá do meu lado. O hacker também tá, a Janete e a Bruxa. Inclusive, uma ajuda. Você sabe quem tá organizando isso? O quê? O debate? Isso, exatamente. É você? É. Você tem que fazer um favor fenomenal pra mim. No posicionamento das pessoas, será que você pode colocar a Bruxa e a Janete juntas? Depende, é que sim. As pessoas eu não vou escolher o lugar, né? Eu ia escolher o de quem vai se conversar, assim. Pode ser por mim. Deixa eu te contar o segredo. A Janete gosta da Bruxa. Ela quer conversar com ela, só que ela tem vergonha. Deixa elas gostar. Tá, eu gosto é de, eu gosto é de dinheiro. Ó, 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 ó. Vamos pensar assim, ó. Se pagar os duzentos, se você pagar os duzentos adiantado, eu deixo ela juntas. Eu desenrolo. Tá, deixa elas juntas e também tirar meus cartazes. Tá, manda os duzentos. Manda os duzentos. Chega aqui comigo. Vamos lá no banco, NG. Tá bom, tá bom. Falando nisso, pra que você faz tanto uso de dinheiro aqui? Ah, então, como você vê aquela minha espada e tudo mais, eu sempre tô tentando buscar o nome dos artifícios mágicos ou alguma coisa que eu possa usar pra minha, ganhar força, fazer minhas magias e tudo mais. Então, às vezes tem que comparar das pessoas, né? Ah, tá. Então, eu vou te passar uma coisa importante, beleza? Tá. Eu sinto que coisas ruins vão acontecer. Eu não sei, mas eu tô com esse sentimento já tem muito tempo. Então, além dos usos então, eu vou te passar o que tá guardado. Pelo menos aqui no banco. O dinheiro não é tão importante pra mim assim. Eu mais me preocupo com a segurança das pessoas e o que vai acontecer daqui pra frente. Então, acho que é melhor você manter isso que você vai ter mais utilidade do que eu. Tá bom, tá fechado então. Ó, fica bem, come franguinho pra ficar hidratado. Não. Não morre, se mantenha forte, come pra você ficar fortinho e amanhã uma hora, apareça. E você? Sabota todo mundo, hein? Tá bom, vou dar a minha melhor. Ó, agora a gente já tem quase 1.300. Estamos ficando com grana. Vamos comprar mais espada depois. E, na real, eu vou fazer esse favor pro Knight. Eu já ia fazer de qualquer jeito, na real. Mano, me incomoda muito tudo esses cartaz feio aqui. Vamos tirar tudo. O ideal seria encontrar o Phantom também, já que ele tá vendendo. Ele tá comprando o voto, eu precisava do dinheiro, né? Então, ia ser uma boa. Tudo que eu poder usar pra ganhar dinheiro agora nas eleições vai ser a melhor coisa de todas. E como vocês podem ver, não tinha pouco cartaz, não. Tinha pra dar e vender e eu tive que remover todos. Ó, a parte boa é que... Opa, dá licença. A gente tem quase dois packs de telinha. Vai dar pra fazer muita coisa. O Apu entrou. Pelo que eu vi, eu acho que ele tá na cafeteria. Vamos falar com ele e depois eu tiro aquelas ali. Ô, Apu? Apu? Opa. E aí, gente? Me vê um espresso latte com duas lotes de chocolate, café, cappuccino doido. Isso aqui é um descaso, Lizzy. Eu venho daqui tomar um cafezinho, não tem atendente. Ah, é que não veio ainda. E você invade a cozinha e faz seu café? Ué, é, é, né? Eu queria um café. Então, é que acontece aqueles grãos que tava lá na máquina importado. Você deve vinte mil agora. É, Lizzy, não tem problema. Eu pago. Cadê a minha máquina registradora aqui? Ué, cadê a máquina registradora? Se não tem atendente, pra que vai ter máquina? Ô, Apu, eu tinha que falar com você. Cola aí, cola aí. Eita, pega. O que você precisa, meu nobre? Diga. Então, amanhã às uma da tarde, em frente àquele prédio que parece uma prefeitura, vai rolar um debate. Você tem que estar lá uma hora pra você conversar, debater, tentar sair na frente dos outros concorrentes pra você ganhar as eleições. Ah, um debate. Então todos os outros concorrentes também estarão lá. Exatamente. Alguma dúvida? Ok. Não, acho que não. Mas espera, calma. Um debate, então tem que ter um tipo de roteiro ou alguma coisa? Tipo, como assim? Ué, tu vai poder fazer pergunta e vai receber pergunta. Ah, tá, tá. Não, de boa, de boa. Tranquilo, poxa. É, tá tranquilo. Hum, tô sabendo. Ou, pensando bem, LG, recentemente eu descobri que o Knight vai concorrer também. Parece que, além de mim, é o Tuguinho Knight. Eu não sei se tem mais alguma outra pessoa. Por acaso, eu não sabia isso. Não, não, eles três. É o Knight, Tuguinho e você. É, tá. É, por acaso, assim. Tipo, o Tuguinho, eu sei que ele é um cara com problemas aí. Ele vem de carro com problema, teve, né? Enfim, várias coisas aí. Guia o carro na loja, na casa e nas outras pessoas, né? É, exato, entendeu? É quase um vândalo, eu diria. Agora, o Knight, você não saberia nada do Knight, assim, né? Pra, sei lá, tirar um tipo de proveito. Não, não proveito. Mas, tipo assim, saber, né? Estar informado. Ah, pô, eu trabalho na honestidade. Você quer sujeira ou não quer sujeira? Se você trabalha na honestidade, você vai passar sujeira? Não, honestidade, tipo, na hora de conversar, não nas atitudes. É, eu quero, eu quero... Tem que falar, eu quero sujeira. Você tem que falar que você quer sujeira ou que não quer, essa é a condição. Não, eu não quero sujeira, só quero saber se o Knight tem alguma coisa nas costas aí, entendeu? Mas, se você não quer, eu não posso te falar o que eu sei. Então, eu quero, eu quero sujeira. Tá, então, digamos que você já espalhou algum desses pela cidade, né? Sim, os meus cartazes? Então, não existe mais. Ué, por que não? Eu tirei. Por quê? O Knight me pagou. Ele me deu 400 conto pra tirar cartaz de todo mundo. Pera, mas eu tô vendo meu cartaz aqui. Pera, é o meu? Ué, eu não sei o que tinha colocado de novo. Não, mas já, 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 já eu tiro, relaxa. Tá, mas pera, calma, 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 calma. Mas você tirou todos e deixou só o dele. Ah, ele me pagou pra isso. Mas, gente, tá do mesmo lado ou não tá, caramba? Mas a gente tá do mesmo lado. Tô te dando informação pra você jogar na cara que todo mundo no debate. Tá, então eu posso falar que você é um vendido na hora do debate. Não, porque eu tenho mais informação. O Phantom tá comprando voto pro turim. Legal, bom saber disso, bom saber disso. Aí, ó, aí, ó. Agora, agora pensa comigo. Eu sou um... Agora, pensa comigo. Eu sou um vendido, né? Um tá pagando pra arrancar cartaz, o outro tá comprando voto. E você tá roubando o café. Quem que é o pior aí? Eu não tô roubando o café, caramba. Passa os dez conto. Passa os dez conto. Não é, ô, quer subir o preço do café? Qual é que é? Ué, não, não. Paga aí, cara. Qual é? Eu tô te dando aqui. Não, calma lá. O café era cinco, não era dez, não. Tá bom, tá bom. E da vez que eu venho aqui, o café tá com preço diferente. Eu vou levar a Chico embora. Você é louco, velho. Ó, no debate. Chega dez minutos antes que eu consigo colocar você no meio de todo mundo pra ter mais destaque, fechou? Tá, fechou, fechou. Pode deixar então. Obrigado, mano. Tamo já, tamo já. Bom, agora que falamos com o apoio, deu tudo certo. Vamos lá e se vai começar a fazer o palo. LG, mano. Oi. Perfeito. Te achei, mano. Opa, fanto. Mais linda, mano. Fala aí, qual é o papo? Ô, você tá vendo que tem altos cartazes do Tuguinho? Cadê os cartazes do Tuguinho que tava aqui, ué? Eita. Alguém tirou, né, cara? Mano, os caras tá salafraio nessas eleição, mano. Sobrou um aqui, ó. Sobrou um aqui. Vem cá, vem cá. Ó, tá vendo esse carinha bonitinho aqui? Lindo. Ah, o Tuguinho... Ele falou que o número dele é pina. Ele falou pra mim votar 1,14. É isso mesmo, né? Exatamente. E olha esse outro cara aqui. Olha a placa dele como é feia. Ampuhu idoso. Velho. Kkkkkkk. Cara, eu tenho quase certeza que não era assim o cartaz dele. Mas eu gostei mais. Tenho certeza que era. Tenho certeza que era. Mas e aí? Aonde você quer chegar com isso? Assim, um cartaz vai fazer meu voto. Então, Manobre. É que é o seguinte. Eu percebi que o Tuguinho tá um pouco desfalcado aí de voto. Que o pessoal tá fazendo umas coisas, sabe? Eu acho que o Tuguinho poderia fazer algo pra te agradar e ganhar um votinho, sabe? Não sei se você me entende. Ah, eu não sei se eu consegui te ouvir direito, sabe? Tem muita coisa estampando nos meus ouvidos. Me explica um pouco melhor a solução. Então, deixa eu te explicar um pouquinho melhor a solução. Ó, ó. A solução é aquela que vem na mão na hora certa, tá entendendo? Cara, uma solução assim, ó. Meio bege e meio rosa. Ia funcionar melhor, hein? Meio bege e meio rosa? Hum... Mano, se for meio bege e meio roxo, mano. Que roxo é mais pânico. Não, não, não. O roxo tava mais fraco que o verde, né? Vamos meio bege e meio rosa? Meio bege e meio rosa não fecha. Então vamos bege com bege? Mas bege com bege não dá também, não, é? Vamos, então vamos bege e verde, então. Que parecia um pouquinho mais valioso. Opa! E em quem que eu tô votando mesmo? Quem que eu gostei tanto assim? Ó, ó, a nota é verde? É só lembrar. Verde, mano. É o pi, o número pi. Não, beleza. Mas, peraí, não tô te ouvindo ainda. Não tá na minha mão, sabe? Opa, opa. Aham. Voto to Guinness, entendeu? Tá faltando uma coisa aqui, hein? Toma aí, toma aí. Fechado, LG? Ó, fechado, mas ó, só pra avisar você, amanhã uma hora lá em cima na frente da prefeitura vai ter um debate. Então aparece lá pra apoiar o pi. Ah, vou vou apoiar assim. Tá, tá. Valeu, LG. Tá bom, tamo junto. Tchau. Bom, eu obviamente não vou voltar no Tuguinho, mas, né? Tô precisando. Estamos com quase 1.500. Estamos bem na fita, hein? Tem umas TVzinha agora também. Bom, vou pegar os recursos aqui e vou fazer o palanque. Vou ver se o... Acho que é só de madeira, baratinho, né? Pega ali. Vamos fazer um palanquezinho aqui pra amanhã e colocar umas cadeiras. E agora que a gente conseguiu descobrir o que são a verdade de todos os candidatos, que dá pra perceber que nenhum presta na realidade. Pelo menos eu ganhei um dinheiro com isso. Agora vamos esperar até a hora de ser isso. Tchau, tchau.